A minha saudação a todos os que nos acompanham a partir desse momento onde nós vamos formar mais uma vez a nossa corrente de oração, a nossa corrente de fé, de esperança, colocando as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas causas no altar de Deus. Estamos vivendo um sábado, dia 7 de setembro de 2019 e eu quero apresentar as nossas vidas diante de Deus trazendo uma palavra de oração para todos aqueles que buscam receber uma bênção dos céus, uma intervenção divina do nosso Deus na sua vida. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para entregar a você para que você possa descansar a sua mente, para que você possa abrir mão da preocupação, da ansiedade, de toda opressão porque tem uma palavra de Deus para que você possa descansar, para que você possa entender que não é pela tua força, não é pela tua preocupação, não é pela tua correria. Deus já estabeleceu uma forma de intervir nessa situação e não é a partir do seu esforço humano, não é a partir da sua capacidade. Por isso essa palavra, ela é mais do que uma palavra confortadora, ela é uma palavra libertadora porque coisa triste é a gente imaginar que tudo depende da gente, que tudo está à nossa mão, que nós é que temos que providenciar, nós é que temos que dar jeito nessa situação. Não, não é dessa forma. O nosso Deus vem trazer alívio, descanso e libertação da opressão de ter a responsabilidade de produzir algo que possa converter o coração daquele que está distante de Deus, daquele que está desviado ou quem sabe fazer com que um lar que de repente se destruiu se retome ou se reforme novamente, tem uma redificação a partir dos esforços humanos, não é bem por aí. O nosso Deus, ele nos convida a nos colocar em oração, a buscar a sua presença e a confiar na provisão que vem do céu. É claro que aquilo que está à nossa mão, aquilo que depende de nós, é claro que nós vamos fazer, mas nada além daquilo que está ao nosso alcance, porque aquilo que é a nossa parte, aquilo que foi delegado a nós não é pesado. O que pesa é que às vezes a gente quer produzir algo que é tarefa do Espírito Santo de Deus. Deus, e você vai entender isso com base nessa palavra que eu quero ler para você aqui. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Essa palavra é para trazer descanso para muitas pessoas que estão assim, tão atribuladas, preocupadas, porque vê a situação às vezes se agravando, vê um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, pessoas as quais ela ama, pessoas as quais ela luta, ela ora, e essas pessoas às vezes elas ainda não se decidiram por seguir a Cristo, por se colocar na presença de Deus. Deus, algumas não querem nada com Deus, e as pessoas às vezes ficam, às vezes, abaladas, entristecidas, atribuladas, porque querem produzir uma conversão. E isso não é tarefa do ser humano, isso é tarefa do Espírito Santo de Deus, porque foi Jesus quem disse, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a palavra de Deus é para trazer descanso para aqueles que estão perdendo as forças também. Porque em alguns momentos da nossa vida, quando nós lutamos, quando nós clamamos, quando nós precisamos de uma intervenção, de um milagre, às vezes a gente reúne todas as nossas forças e não é o suficiente, e a gente começa a lutar e clamar e nada acontece. A gente corre para cá, a gente põe panos quentes aqui, panos quentes ali, e não resolve. Esse é o momento que Deus convida você a descansar na provisão dEle. Eu não sei qual é a bênção que você está buscando, eu sei que há pessoas aqui precisando de uma intervenção na sua saúde. Há pessoas buscando saúde. Há pessoas precisando da liberação de uma cirurgia que foi marcada, mas está travada, algo está acontecendo, parece que não sai nunca essa cirurgia. Mas eu quero orar para que Deus possa destravar isso. Eu também quero orar pelas pessoas que enfrentam problemas na vida financeira. Há muitas pessoas, inclusive com problemas conjugais, problemas familiares, com crises tremendas de relacionamento que só estão existindo por conta da escassez de recursos e da dificuldade financeira que esse casal está vivendo. Mas eu quero pedir para o Senhor enviar pessoas, enviar recursos, provisões para que vocês possam sair dessa crise ferrenha, para que vocês possam desfrutar de uma bênção de Deus, uma bênção financeira na vida de vocês. E eu quero dizer que todo e qualquer tipo de bênção do céu só vem até nós pela graça, pela bondade e misericórdia do nosso Deus. E eu estou reforçando isso porque eu sei que tem pessoas desinformadas que fica por aí dizendo que para você receber qualquer coisa de Deus, você tem que fazer uma loucura, você tem que fazer um desafio, você tem que provar a sua fé dando tudo o que você tem, você tem que vender alguma coisa para poder trazer aqui no altar de Deus, porque assim é que Deus vai te abençoar. E eu quero dizer para você, isso não faz parte do ensino de Jesus. Isso não faz parte do ensino do Evangelho. O Evangelho não nos convida a vender tudo o que nós temos para que então Deus nos abençoe, porque isso seria uma troca, isso seria como quem adquire um título de capitalização. O nosso Deus não age dessa forma. O nosso Deus é aquele Deus do salmista, quando ele diz, Senhor, o que te darei em troca dos benefícios que o Senhor já me deu? Ou seja, tudo que nós recebemos, recebemos de Deus. Nós não temos que dar nada a Ele para que então Ele dê a nós. Primeiro Ele nos dá. E eu quero, eu quero orar para que você veja o milagre acontecer na sua vida. Você que às vezes estava preocupada porque alguém disse que você tinha que fazer uma loucura, tinha que fazer isso, fazer aquilo, para que então Deus pudesse liberar o teu milagre. Eu venho hoje, em nome de Jesus, absolver você desse compromisso para que você não faça loucura, para que você não venda o pouco que tem ou gaste o último centavo que você tem, pessoas tirando o dinheiro de pagar a conta da água, da luz, arriscando ser cortada para então participar de um desafio. Não. O nosso Deus, Ele nos convida a confiar nele. E você vai ver isso na sua vida, você vai ver o milagre acontecer na sua vida, em nome de Jesus Cristo, e você vai ver que é verdade isso que eu estou dizendo. E eu quero também orar pelos relacionamentos, pelas muitas pessoas que estão sofrendo com crises terríveis, e agora eu não falo das crises financeiras, mas eu falo de crises por conta de situações de traição, de adultério, situações em que precisa ter um perdão, uma reconciliação. Eu quero orar por essas situações, porque Deus é um Deus poderoso, e é um Deus que pode trazer bênção para a vida de todos aqueles que se colocam diante dEle. Vamos orar agora? Vamos colocar a nossa vida diante de Deus? Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, eu me apresento diante de Ti, junto com todas essas pessoas que estão orando, clamando, estão buscando diante de Ti também um milagre, uma intervenção divina. Há pessoas escrevendo aqui os seus propósitos, as causas pelas quais elas estão orando nos nossos comentários, por isso eu peço, Senhor, olha para cada comentário desse, olha para cada uma dessas pessoas, olha para cada causa que vem sendo pedida, clamada aqui, meu Deus, e que o Senhor possa estender a mão e liberar a bênção sobre a vida dessas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor intervenha nessa situação, situação em que tem um lar destruído, precisando de reconciliação, precisando de restauração, meu Deus. Por isso eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor possa estender a mão, vir com poder e glória, destruindo toda a armadilha, tudo aquilo que o inimigo colocou no caminho dessa família, que o Senhor possa destruir agora, tirar toda a perturbação, opressão, mandar embora os espíritos que estão perturbando essa vida, todo o tipo de espírito maligno que vem para trazer esfriamento, para causar confusão, levá-los a contendas, discussões. Seja liberta agora de todo o mal, de todo o espírito maligno, de tudo aquilo que atormenta, de tudo aquilo que tira a tua paz, a tua tranquilidade. Seja liberta agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba a tua libertação, para que sejas livre, para que possa ter uma vida em comunhão com a tua família, para que possas se ver livre dessa opressão, dessa perturbação, que tira de você a paz, a alegria, o sabor da vida. Deus, eu quero pedir um milagre na vida dessa pessoa que está agora com dores, dores terríveis, tirando a tranquilidade dela, um desconforto horrível, meu Deus. Essa pessoa sente muitas dores, e agora, pai querido, ela está confiando na tua intervenção. Ela está usando a sua fé, e a fé que ela tem, é em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz, para nos salvar. Por isso, eu peço, meu Deus, estenda a tua mão, e toca nessa pessoa, por meio do teu Espírito Santo agora, que ela sinta um calor, que vem da planta dos pés, vai subindo até essa região, e sobe até a cabeça, um calor maravilhoso, produzido pelo Espírito Santo de Deus, que está se manifestando, e manifestando em cura agora. Receba a tua cura, tome posse dessa cura agora, porque o Senhor está te curando. O Senhor está sarando as feridas. O Senhor também está curando agora pessoas traumatizadas, por situações vividas na adolescência. Uma situação terrível vivida por essa pessoa, trouxe traumas. Os traumas tiraram dela o sabor de uma vida conjugal. A alegria de estar com a pessoa amada. Ela foi embora, porque essa pessoa foi traumatizada. Algo terrível aconteceu na sua vida. E aí você não consegue se desenvolver, não consegue ter uma relação saudável. Não consegue ter a sua afetividade saciada de forma sadia, por causa desse trauma. Mas o nosso Deus é o Deus que vasculha o mais íntimo da alma. Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Ele é melhor do que todo e qualquer profissional da saúde. Embora ele use os profissionais, mas ele está muito além. Onde a medicina não consegue chegar, onde a psicologia não consegue adentrar, esse Deus consegue lugar. E é lá que ele está tocando agora. Seja curado. Em nome de Jesus, receba a tua cura. Receba agora uma paz que traz refrigério para o seu coração. Receba essa paz que excede todo o entendimento humano. essa paz que vai se alojando e vai desprendendo toda a cortina escura, todo aquele céu cinzento, aquela negridão vai indo embora. E um novo dia vai raiando. Os raios do sol agora vão iluminando os lugares escuros da sua alma. E a presença do Espírito Santo vai trazendo cura, cura interior, cura de todos os traumas. Seja curada, porque Jesus morreu na cruz, pagou pelos seus pecados, derramou o sangue precioso, o sangue inocente. E a palavra diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Você agora seja sarada, Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a paz, a alegria, receba agora uma nova vida para você viver com alegria, em harmonia com a sua família. Eu quero agora, meu Deus, apresentar essas pessoas que também estão clamando para que uma cirurgia possa acontecer. Elas estão depositando em ti a sua fé, que o Senhor possa destravar, tirar toda essa burocracia que impede as pessoas de ter acesso à sua saúde. Meu Deus, e que o Senhor possa proporcionar para essa pessoa a oportunidade dela ter a sua cirurgia. E que lá o Senhor também esteja cuidando das mãos dos médicos, dos enfermeiros, anestesistas, que o Senhor possa estar com ela, segurando em sua mão, cuidando dessa pessoa que é tão querida a ti, meu Deus. O Senhor está agora cuidando dela, não é? Que bom, meu Deus. Eu posso sentir a tua presença, eu posso saber que o Senhor está visitando lares, lugares, que o Senhor está levando agora paz, tranquilidade para muitos corações que estavam atribulados. Senhor, eu quero apresentar também a vida desse pai de família que ora comigo agora apresentando a sua causa. Ele não pede nada além do que uma oportunidade de trabalho. Por isso, eu peço que as portas de emprego se abram para essa pessoa. Que essa pessoa, Pai querido, que está esperando ser chamada para fazer um teste, que ela não somente seja chamada, mas que ela passe nesse teste e que esse trabalho possa ser uma bênção na sua vida. Que ela possa realmente nesse trabalho conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. Que ela possa também ser uma pessoa feliz, que ela possa fazer outras pessoas felizes. Que esse trabalho possa abençoar muitas vidas. Meu Deus, eu quero apresentar as pessoas que têm os seus pontos comerciais, lugares que foram, Pai querido, talvez atingidos por crises, por situações, Pai querido, onde essa pessoa gastou tudo o que tinha para investir e agora não consegue retomar o seu investimento. Ela está se endividando nas mãos de agiotas, emprestando dinheiro em altíssimos juros. e parece que tudo se transformou numa bola de neve e ela não sabe como sair dessa situação. Ela não tem nem coragem de fazer as contas e ver quanto está devendo. Mas eu quero agora, nesse exato momento, clamar, meu Deus, que o Senhor dê forças para essa pessoa. Ainda hoje, ela organizar numa folha de papel todas as suas dívidas, tudo aquilo que ela tomou emprestado, que ela possa anotar e que ela possa, Pai querido, receber uma ajuda do céu. Que alguém possa comparecer para ajudar essa pessoa, seja de qual forma for. Meu Deus, que ela receba a ajuda de alguém que a ajude a sair dessa crise terrível, desse emaranhado de dívidas. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a Tua mão e ajuda essa pessoa, que ela possa, Pai querido, se ver livre dessas dívidas e testemunhar aqui, ó Deus, que o Senhor a ajudou, que o Senhor operou um milagre na sua vida financeira. Eu quero também clamar, meu Deus, pelas muitas pessoas que sofrem sozinhas em casas, em hospitais, em lares, em muitos lugares, ó Deus, pessoas que foram deixadas estão sozinhas. Pai querido, tem uma pessoa querendo uma visita de um ente querido e só um milagre pode fazer isso, mas como eu sei que Tu és um Deus de milagres, eu peço, Senhor, atende o pedido dessa pessoa e envia essa visita para ela, que ela possa receber essa visita e glorificar o Teu nome, que ela possa saber que o Senhor é um Deus que cuida dos mínimos detalhes, que o Senhor não despreza o pedido de ninguém, que o Senhor atende a todos, porque Tu és um Pai amoroso, bom, justo, piedoso, misericordioso. Meu Deus, eu quero apresentar as muitas vidas de pessoas de muitos lugares que passam por dificuldades, necessidades. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa socorrer essas pessoas, socorrê-las, Pai querido, com a provisão que vem do céu e que elas possam, meu Deus, muito em breve testemunhar a sua vitória, glorificar, exaltar, bem dizer o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, eu peço por todas as crianças que lutam também com doenças difíceis de serem curadas, Pai querido, crianças tão pequenas e às vezes tendo que enfrentar terríveis tratamentos, meu Deus, em nome de Jesus, segura na mão de cada uma delas e conduz-as nessa situação, nesse tratamento e dá cura para elas, meu Deus. Assim, eu te peço, no nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré e tudo, tudo, tudo o que acontecer, meu Deus, sirva para glorificar, exaltar e bem dizer o nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. que toda honra, toda glória possa ser atribuída a Ele e somente a Ele, meu Deus. Assim, eu te peço, amém, amém, meu Senhor. Eu quero pedir para você agora compartilhar o link dessa oração, manda para muitas pessoas nos grupos, aperta aí o joinha para ajudar o canal também, aperta o joinha aí, inscreva-se no nosso canal e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.